Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde gente, o pessoal está pelando aqui Vamos catar lenha pessoal, cantar lenha Para fazer o mocotó Nós vamos catar lenha pessoal agora Porque a gente está querendo fazer um mocotózinho Que a gente não ficou não, né? Mas não vai ser nesse vídeo não, sendo próximo Aí gente Já vou deixar a lenha lá no jeito Para poder ficar mais fácil de usar Enquanto isso, vamos acompanhar o vídeo Vamos lá Agora vamos lá catar lenha Tchau Tchau Tchau